No início do encontro, ontem à noite, foram homenageados ministros dos tribunais superiores e também desembargadores do Estado. O Judiciário de Santa Catarina é precursor de sistemas já adotados pela justiça em todo o país, como a urna eletrônica e a digitalização de processos. Santa Catarina é um lugar onde várias tecnologias na área de informática, para melhorar o Judiciário brasileiro, foram semeadas e estão sendo desenvolvidas. O papel do juiz na sociedade é um dos temas abordados. Entre os desafios discutidos estão as recentes manifestações populares e como a voz das ruas pode influenciar as decisões da justiça. Para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, apesar do calor, os protestos não induzem as decisões da corte. O juiz tem que ouvir. Quanto mais o juiz ouvir, melhor será a sua decisão. Agora o juiz atua vinculado, vinculado à Constituição e às leis do Brasil. Quem estabelece a Constituição e as leis é o Congresso Nacional, não é o juiz. Esse é o sistema de freios e contrapesos, de balanço que existe entre os poderes. Ou seja, quem faz a lei não é quem aplica a lei no caso concreto. Quem aplica a lei no caso concreto não pode ter desejo. O juiz, ele não pode ter desejo.